Alô, Votorantim! Que esquina bacana! Agora eu comprei auto na Multicar Veículos. Multicar que traz, olha, veículos sensacionais, multimarcas realmente com muita qualidade, preço acessível, trabalhamos aqui com vários bancos, um bom negócio com certeza pra você. Aqui no Jardim Toledo, hein? Avenida Otávio Augusto Rangel, 270, telefone também tá na tela, hein? 30, 23, 64, 29, agora na sua tela as ofertas da semana, confira! Pra começar com esse ponto atrativo e legal demais, branquinho, branquinho, 2012, é, o carro é 1.4 e completinho, hein? Lindão, 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 rodas de liga leve, pneus novos, vários opcionais e um preço bacana aqui na Multicar, 29.500 reais. Olha pra você que procura um Palio lindo também, quatro portas, metálico, esse Palio Fire Economy que tá na sua tela, 2010, hein? Muito bacana esse carro, ele é flex, tem roda de liga leve, carro muito econômico pro dia a dia, sensacional, hein? Só 19.500 reais, então não perca tempo e eu quero mostrar pra vocês esse Gol que tá muito bonito aqui na frente de loja, hein? É um G4, bacana esse carro, 2009, com vidros e travas elétricas, já tem alarme, kit visibilidade, um preço muito bacana na Multicar com muita qualidade. Pneus também estão bem novos, hein? 18.500 reais. Olha o Celta, um carrinho econômico, bacana, fácil de vender, ótimo pra você comprar, é aqui na Multicar, hein? 2004, tem kit visibilidade, claro que é muito econômico, esse Celta pro dia a dia é uma maravilha, só 12.900. Agora vem comigo, vem comigo, olha a Montana pra fechar as ofertas aqui nesta semana na Multicar, hein? Essa branca que já tá na sua tela, 2013, muito novinha, completona, tem ar, direção, vidros, travas, motor 1.4, Esse carro é Flex, segundo dono e um ótimo preço, hein? Montana 2013, aqui na Multicar, só 29.900 reais. Eu disse 29.900. Aqui no Otávio Augusto Rangel, uma esquina maravilhosa pra você fazer um bom negócio. O telefone tá na tela, no horário comercial você pode ligar, com certeza vai ser bem atendido e vai ficar feliz. Final de ano tá chegando, carro novo com qualidade na Multicar Veículos. Acelera aí, vem pra cá! Acelera aí, vem pra cá!